Esse é o grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. Esse é o grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. Esse é o grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. Esse é o grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. O grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. O grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. O grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. O grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. O grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. O grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. O grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. O grupo Balanço da Ginga, aqui na feirinha da gente. Ginga, 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 Ginga. Ginga, 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 Ginga. Ginga, 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 Ginga. Ginga, 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 Ginga. Eu me enlambuei, eu me enlambuei Eu me enlambuei, eu me enlambuei Oh, bicho meu, eu vim olhar Eu me enlambuei Oh, eu não falo saber andar Eu me enlambuei Oh, eu não falo era pra jogar Eu me enlambuei Eu me enlambuei Oh, eu não falo era pra jogar Eu me enlambuei Eu me enlambuei Oh, eu não falo é pra jogar Oh, eu não falo é uma 잘 Eu me enlambuei Oh, eu me enlambuei Oh, eu não falo e não falo mais Transcrição e Legendas Pedro R.